Carro B10, agora aqui na 15 de novembro, porque eu estou na Globo Renault do bairro Glória. E a Globo Renault do bairro Glória preparou uma semana com ofertas imbatíveis. Bom dia, Anísio! Bom dia, Fábio. Isso mesmo. Aqui na rua 15 de novembro, você vai encontrar a Globo Renault. Me procure, meu nome é Anísio, e vou facilitar tudo pra você. Tenho com entrada, sem entrada, tenho taxa zero, o que você preferir. Antes de você fechar o negócio, me procure, faça a sua proposta. Vou negociar com você a melhor compra do seu Renault de Joinville, aqui na rua 15 de novembro, no Glória. Mas vem já pra cá. Vem pra Globo Renault do bairro Glória e a final de contas, chegou a sua hora de levar um Renault zero quilômetro pra casa. Olha só a primeira oferta. Para esta semana, tem Renault Kwid 1.0 Life, a partir de R$ 30.990. A partir de R$ 30.990. Não dá para perder a oportunidade. Para esta semana, tem Renault Duster Uroch Dinamic, a partir de R$ 75.990. R$ 75.990. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp. E entre em contato agora com a equipe de vendas da Globo Renault do bairro Glória. Mais uma super oferta. Renault Sandero Autentic completo, a partir de R$ 42.290. Isto mesmo, a partir de R$ 42.290. E para esta semana, na linha zero quilômetro, tem Renault Captur completa 1.6, a partir de R$ 86.450. A partir de R$ 86.450. Mas na nova Globo Renault do bairro Glória, além da linha zero quilômetro, tem também os seminovos. Olha só a oferta que a gente preparou para você. Figa-te, Take Adventure, esta é uma 1.8 automatizada, é R$ 2.010 no ano, por R$ 26.900. Apenas R$ 26.900. Então você quer um Renault zero quilômetro? Quer fazer um grande negócio? Vem para cá, vem para a nova Globo Renault do bairro Glória. Afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui. E aí Apenas R$ 26.900. Apenas R$ 26.900. Apenas R$ 27.900. 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 Obrigado.